Não era o plano, esse dilema, todo esse drama Não era o plano, não era o plano, esse dilema, todo esse drama Não era o plano, fogar apenas na grana Tudo esse drama, sabem que eu não quero falar Às vezes a gente se perde Não me piram, não me piram no plano, esse dilema, todo esse drama Não era o plano, não era o plano, esse dilema, todo esse drama Não era o plano, não era o plano, fogar apenas na grana Tudo esse drama, sabem que eu não quero falar As vezes a gente se perde Na hora do plano, não indo mais, na hora do plano Puxo de abrações, eu sei que esse mal não quero mais como Chega no plano, põe no futuro Desde mais tarde, nós dois do que acreditamos, longe de tudo Só quero paz, mar e ruana Você me liga, já passou uma semana Cansei de vida, não quero mais Não era o plano, esse dilema, todo esse drama Não era o plano, não, não era o plano Esse dilema, todo esse drama Não era o plano, não, não era o plano Fogar a perda da grana Todo esse drama, sabe que eu não quero fama As vezes a gente se perde Não era o plano, não era o plano Não era o plano, não era o plano, não era o plano